Então, a criação de um blog, abrindo a página da Google, e chegando lá, procurar aqui, blogs, então é encontrar um blog, e se cadastrar na Google, e dar início ao processo, que acontece como vocês viram, quando a gente clica aqui no lado direito, onde está esse bonequinho chato aqui, criar um blog, clica-se aí, e aí aparece isso aqui, como disse anteriormente, já tinha esse padrão, aí preenche-se o que está escrito aqui, e vamos fazer o blog. Então, aqui, primeiro, digite o endereço e-mail, e segundo, tem que lembrar o nome da tela, fazer um blog, ok? E depois, repetir aqui, essas letrinhas são suplício da gente, à medida que a idade passa. Aqui, aceito os termos, que é bom ler antes, é importantíssimo ler, para saber quais são esses termos de uso. É óbvio que a Google não quer arrumar confusão com ninguém, então o blog tem certas restrições para preservar tanto a empresa quanto a pessoa. E aí, continuando, clica continuando, acertei, ou adivinhei aquelas letras, então vamos ver aqui primeiro, criar um blog, tudo junto aqui, vamos ver se tem disponibilidade. não, criar um blog, criar um blog, vamos ver se esse já existe, não, não tem, e aqui eu ponho o título que eu quiser, criar um blog, e mais uma vez, aqui, repetir as letras que aparecem, que eu acho que são essas, né, vamos ver se acertei, acertei.